Olá galera, tudo bom? Tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Danuz, eu sou uma ASB, auxiliar de saúde bucal. Tenho utilizado as minhas redes sociais pra compartilhar dicas pra vocês que estão chegando agora no ramo da odontologia. Por que eu digo vocês? Porque tem ASB, tem TSB, tem cirurgião dentista. Todas as dicas que você encontra nesse canal é muito válida pra equipe auxiliar e pra dentistas também. Então, assim que você terminar de assistir esse vídeo, dá uma olhada nos vídeos antigos, porque na certa você pode encontrar algum vídeo que você esteja precisando dessa super dica e tem aqui no canal pra vocês. Então, crie o hábito de sempre. Estar assistindo os vídeos antigos, comentando, compartilhando, curta bastante e é isso. E no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês um erro que eu cometi, que tipo assim, deu uma dor de cabeça. Quase que a gente perde o paciente por causa desse detalhe. Então, fica aqui o alerta pra vocês. Galera, vai chegar uma fase que assim, o dentista ele vai confiar em você. Ele vai confiar a questão do agendamento, ele vai te explicar, olha, de tal horário a tal horário é o nosso atendimento, assim que funciona o agendamento, nananana, ele vai te dar detalhes. Só que o que acontece? Quando existem clínicas que possuem mais de um dentista, é complicado. E se você não tiver uma atenção extra, você pode cometer um vacilo, que pode até fazer o paciente desistir do tratamento. O que que aconteceu? Ah, gente, vale lembrar que os meus vizinhos, né, os meus sobrinhos estão brincando aqui. Então, se vocês ouvirem barulho, alguém cantando inglês, tipo, ignorem, sabe? Tipo, foca no vídeo, foca na dica. E aí, o que aconteceu? Nessa clínica, ela, a gente estava recebendo um odonto-pediatra. Então, você para pra pensar, já tinha acho que uns quatro meses que eu estava trabalhando, então eu sabia quais eram os dentistas, os dias de atendimento, porque não era todos os dias que tinha ali o buco maxino, a endodontista, e tinha alguns que, tipo assim, eles não eram fixos, eles vinham, né, prestar serviço e tudo mais. E houve uma falha na comunicação. Olha só a importância de você manter o diálogo ativo na equipe. Por quê? Ia chegar um odonto-pediatra. Inclusive, o odonto-pediatra foi indicação minha. Só que até então, eu não sabia que eles iriam contratar esse odonto-pediatra. E nisso, eles já estavam comentando com os pacientes e tal, sobre o odonto-pediatra e tudo mais. Pra outra auxiliar, eles passaram. Olha, o odonto-pediatra vai atender nesse horário e nesse dia. Só que eu não tinha tido acesso a essa informação. Então, o que aconteceu? O paciente ligou pra confirmar a consulta que já estava marcada com esse odonto-pediatra, e eu não sabia que iria ter atendimento de odonto-pediatria. O que eu fiz? Senhora, no momento não temos essa especialidade. A senhora ligou na clínica certa? Gente, que tiro no pé que eu dei? Nossa, eu levei um tiro no pé que você não tá entendendo. Ah, e o que a paciente fez? Não, eu agendei sim. Foi com a doutora X. Não vou falar o nome da doutora também, né? Foi com a doutora fulana. Eu agendei com ela e tal. Aí eu falei assim, senhora, vamos fazer o seguinte. Eu vou estar confirmando essa informação e eu já vou entrar em contato contigo. Gente, eu nem desliguei o telefone. A mulher já achou que já estava passando o WhatsApp para a doutora. A doutora já veio como se fosse um furacão do meio do nada, falando como que você faz uma coisa dessa, que você quer... Daquele jeito. E eu sem entender nada. E aí ela falou, dane do céu, porque a gente esqueceu de te falar, mulher. Mas tem o bendito odonto-pediatra, mulher. Você indicou ele. Então, gente, toma cuidado com isso. Aí, depois, a vai a danusa. Oi, senhora fulana, tudo bem? Senhora, eu estou ligando para te dizer que, de fato, está confirmada a sua consulta. Te peço mil desculpas, porque eu estou começando agora. Olha só, eu tive que trazer toda a culpa para mim. E, de fato, né, gente? Mas fazer o quê? Sempre o cliente tem razão. Mas também a gente tem que colocar os limites também, tá? Quando o paciente está extrapolando, você não precisa passar a humilhação não, viu? Inclusive, futuramente, vou dar a dica para vocês como fazer a questão do atendimento ao telefone. Ao telefone. Você não precisa se humilhar. Você não precisa ouvir desaforo de ninguém. Não, tem os limites, tá bom? E aí, né, graças a Deus, resolveu-se a situação. Mas agora você se para para pensar. Se essa paciente fosse, digamos, uma pessoa super, né? Porque, infelizmente, esses que mais tem, é os que mais gostam de causar, né? Existem alguns. Graças a Deus, não são todos. Mas existem alguns. E poderia muito bem queimar até a clínica. Nossa, às vezes, estava ali falando com alguém em comum. Citou ali a clínica. O que ela poderia falar? Nossa, mas lá o atendimento é péssimo, né? A funcionária mesmo nem sabe quem são os doutores que trabalham ali. Então, graças a Deus, não teve, né? Essa bola de neve não se aumentou, digamos assim. Mas fica aqui o alerta, gente. Sempre procure saber quais são os dentistas que atendem nessa clínica. Quais são os dias, quais são os horários. Para que você não venha cometer o mesmo erro que eu. Fica aqui o alerta. Big beijocas. E até a próxima. Tchau. Até amanhã, viu, gente? Você escola aqui nesse canal. Porque todos os dias eu estou aqui presente, trazendo dica para vocês. E eu só estou nessa por causa de você. Então, não se esqueça. Amanhã tem vídeo novo. Já chega dando aquele like. Deixe um comentário, compartilha e vamos juntos fazer esse cantinho crescer. Big beijocas e até a próxima. Tchau.